Amor, desculpa, eu não quero ser chata, mas olha o seu prato, não tem em verde. Amor, é a sua saúde. Tem qual o problema com o meu prato, cara? Não como o dia que você é o que você come, não? Você quer ser o quê? Um grande batatona frita? Pelo amor de Deus, né, amor? Esse papo aí que a gente é o que a gente come, caraca, bicho. Você acha que se eu comer então a comida do Bidu, vou virar um cachorro? Você deve ser o novo funcionário da empresa, certo? Prazer, querido. De milho. De milho? Aaaaah... É sério que você vai comer ração só pra me provar que você não é o que você come? É... não, é... melhor não arriscar, né? Me faça salada, por favor?